Façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência designa o deputado Betinho Pinto Coelho como relator da visita ocorrida em 8 de agosto no município de Campo Florido, ao Mega Cana Tech Show e avoca para si a relatoria da visita ocorrida no mesmo dia, no município de Araxá, no Mundial de Queijos do Brasil. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.017, 2018, em turno único, que declara de utilidade pública a associação dos cavaleiros da Fonte do Dão, com sede no município de Itamarandiba. Autor, deputado Rogério Correia, relator, deputado Gustavo Santana. O relator da matéria opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, como voto o deputado Inácio Franco. Voto sim. Como voto o deputado Tito Torres. Voto sim, senhor presidente. Eu voto sim, aprovado o projeto. Requerimento nº 2.259, 2019, em turno único, requer seja encaminhado ao governo do Estado e à Secretaria de Estado, Desenvolvimento Social, pedido de providências para implementação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, 2018-2019, bem como a construção da versão desse plano, para vigorar a partir de 2020. Autor, Comissão de Direitos Humanos. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2.261, 2019, em turno único, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e à Secretaria de Desenvolvimento Social, pedido de providências para implementação da política estadual de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes, em cumprimento à Lei nº 18.374, 2009, e ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, autor, Comissão de Direitos Humanos. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2.262, 2019, requer seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Desenvolvimento Social, pedido de providências para a realização da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e para a realização das plenárias do Conceia. Autor, Comissão de Direitos Humanos. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento 2.343, 2019, requer seja encaminhado ao Governador e à CEAPA, pedido de providências para que seja regulamentada a Lei nº 23.157, que dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais, de forma a impulsionar sua produção e comercialização, uma vez que a criação do selo arte pelo Governo Federal e a publicação da Lei nº 13.860 permitem a comercialização interestadual de produtos alimentícios, produzidos de forma artesanal, desde que sejam submetidos à fiscalização dos órgãos de saúde pública dos Estados. Autor, Deputado Raul Belém. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento nº 2.354, 2019, requer seja formulado o voto e congratulações com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais e com a Associação dos Olivecultores, dos Contrafortes da Mantiqueira, por serem destaque nacional na pesquisa e produção de azeite no sul de Minas Gerais. Autor, Deputado Dalmo Ribeiro. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Terceira fase. Passa a terceira fase, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Deputado, que subscreve, requer que seja agendada a reunião desta comissão para entrega do voto e congratulações à Epamig e à Associação dos Olivecultores, dos Contrafortes da Mantiqueira, oriundo de requerimento apresentado nesta casa pelo destaque nacional da produção de azeite no sul de Minas, autor, Deputado Dalmo Ribeiro. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passo a presidência para o deputado Inácio Franco. Requerimento do deputado Coronel Henrique, que nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizado audiência pública para debater em local a ser definido sobre a segurança no campo, os impactos da criminalidade na produção agrícola do Estado e na sucessão rural e as perspectivas de melhoria da qualidade de vida do meio rural. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo à presidência o Coronel Henrique. A sua presidência, muito obrigado, deputado Inácio Franco. Antes de encerrar, indago aos deputados, se alguma coisa ser dita nessa fase, eu gostaria de fazer um registro da presença da comissão no último dia 8, lá em Campo Florido e também em Araxá, quando tivemos a oportunidade de estarmos na presença do governador e também da secretária de Agricultura, em importante evento, tanto do setor sucro energético, lá em Campo Florido, e também ver a pujança e o incentivo que o Campeonato Mundial de Queijo em Araxá trouxe para o nosso produtor, que estava investindo pouco na produção de queijo e agora estão empolgados, inclusive vendendo carro para comprar vaca. Eu lembrei de Vossa Excelência, que lá tem gente vendendo carro para comprar vaca, apostando no queijo Minas artesanal, na qualidade do produto, especialmente nesse valor agregado de um produto típico de Minas, que receberam lá o selo arte, podendo já serem comercializados com outros estados, abrindo perspectiva para a cadeia do leite agregar valor aos seus produtos. Parabenizo a todos, especialmente aqueles produtores de queijo artesanal que já estiveram aqui na Assembleia e hoje brilham em Minas, no Brasil e no mundo. Parabéns a todos eles aí. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.